Oi, Nhamerino, mas o que será que o camarão estava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá, esse homem sempre gostou de mim, a gente sabe lá as coisas, oi! Nhamerino, o que é isso, Nhamerino? Vai me dizer que a senhora ainda... ainda contribui. Oi! Ai, que pagodeira, Nhamerino! Eu conto essas coisas para você, que você é da minha família. Eu estou com 86 anos, mas eu estou me sentindo agora tão bem, eu estou com um corpinho de mocinha. As minhas pernas, precisa ver, as carnes estão firmes, põe a mão! Põe a mão, homem, para ver, põe a mão para ver! Até logo, minha bebida! Não vai embora, homem, tem outras coisas para mostrar! Eu não quero ver mais nada, vai! Vem cá, bobo, vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha! Ô, filho, agora que nós estamos só nós aqui, sozinhos, vamos conversar de homem para homem. Foi você que apagou o camarão? É claro que não, pai! Quando ele caiu morto, meu revólver já estava descarregado. Agora acabou de rolar tudo uma vez, onde é que você viu o revólver descarregado da tira? Pode confiar nele, seu poluído, ele não está mentindo. Eu sei que ele não está mentindo, não é capaz de parar na cadeia assim mesmo. E depois, até provar a inocência dele, vocês vão ficar superados muito tempo. É, pai, isso tem sido um transtorno na minha vida. Que transtorno? Transtorno, coisa nenhuma, filho. Se você for preso, nós arrumamos um advogado para sortar você. Nós não temos sorte, hein? Agora que nós estamos arrumando dinheirinho, já vamos ter que gastar. Pode deixar, filho, pode deixar. Eu gasto tudo o que eu tiver, vou vender todas as minhas coisas. Mas você não vai ficar preso, não. Bom, também não tem nada para vender. Mas o que eu tiver eu vendo galinha, pato, burro, dentro de tudo. Mas preso, você não vai ficar. O divórcio veio favorecer muitas coisas. Trazer a felicidade a muitos lares. Isso é coisa do diabo. Imagine trocar de marido, que pouca vergonha. Eu conheci o fluido e vou morrer com ele. Todo é hábito. Antes do divórcio está certo. Mas agora a gente já pode deixar um homem quando o gênio não combina e casar com outro. Mas agora você é rica, pode arranjar marido em qualquer lugar. Não precisa do meu. Você não, senhora! É, senhora, que nada. Para mim você continua sendo a nhanica de sempre. Não adianta mesmo conversar com você, inútil. Você não entende mesmo? Peraí! Eu posso ser muito burra, mas para compreender que isso é vingança, dá. Talvez seja. Você se lembra que quando éramos mocinhas, morávamos perto, tínhamos vida igual, limfim e até mesmo a miséria? Lembro como se fosse hoje. E lembro também que briguemos por causa do fluido. É. E eu saí perdendo. Ele casou foi mesmo com você. Mas hoje eu tenho dinheiro e a lei do divórcio me favorece. Eu nem estou acreditando nessa lei. Que diabo de lei é essa que deixa tomar o marido do santo? Me casei com um homem rico. Fui morar no rio. O tempo passou. Menos a minha ideia fixa de vingar de você. O fluido vai ser meu. Custe o que custar. E não pense que eu o ame, não. É só capricho e vingança. Antes, você tinha uma arma. A beleza. Hoje, eu tenho uma arma. O dinheiro e a lei do divórcio. Meu Deus, tenha pena de mim. O que a senhora está querendo aqui? E você? Para que está chorando? Por nada. Eu só estava dizendo a ela que mesmo antes de você se casarem, eu já amava você. Respeitei o casamento. Mas agora, com a lei do divórcio... Pronto. E só faltava essa agora. Vim falar justo para ela que gosta de mim, né? O fluido, eu preciso falar sério com você. Mas perto dela é impossível. É melhor a senhora ir embora para sua casa. Que diabo? Não está vendo que a mulher está nervosa? Eu só vou se você prometer ir lá em casa falar comigo. Vá embora, apaga. Depois eu vou. Dona Dionísio. Sim? Está poluído, mas seu filho está aí. Quero falar com a senhora. Não se faz esperar, mande entrar. A senhora mandou me chamar, eu estou aqui. Faça o favor de sentar. Mandei me chamar para resolver aquele assunto sobre o divórcio. Porque lá na sua casa, perto da sua mulher, é impossível. Também o que a senhora queria falar lá perto dela. Mas será o capeta. Você não entende, mulher. Você casou. Enviou o avô. Eu casei. Sou avô. Já tenho neto. Agora, a senhora vem com esse papo de querer começar tudo outra vez. É que a senhora não tem coisa inteligente para perceber que nós não tem tempo mais para começar uma família hoje? Oi. Você que pensa. Eu nunca fui feliz com o meu finado marido. Sempre amei você. Vai começar tudo outra vez. Foi por isso que você mandou me chamar? Oi. Isso é muito importante para mim. E se eu não realizar esse velho sonho com você, vou ser obrigada a revelar tudo o que eu vi. Você viu? Ô, Cristóvão Colombo, você viu o que, mulher? Você não viu nada. Eu vi o seu filho matar aquele homem. E se eu abrir a boca, ele vai preso. Vamos acabar com essa palhaçada de uma vez? A senhora não viu nada. É tudo mentira para a senhora tirar alguma vantagem. Agora, por um simples capricho, a senhora vai destruir uma família? Eu tenho mulher e filho, minha senhora, para sustentar. Nós estamos começando nossa vida agora. Por que tanta amargade? Por vingança. Sua mãe riu muito em outros tempos. Agora chegou a minha vez de rir. Chega! A senhora não passa de uma demente. Está precisando de um médico. Isso sim. Você está me chamando de louca, seu assassino, sem vergonha. Eu não matei ninguém! Além disso, dona Dionísia, eu sou um homem honesto e trabalhador. E eu também. Pense bem, dona, para não se arrepender mais tarde. Um dia a verdade vai aparecer. Cuidado, poluído! Seu filho pode mofar da cadeia! Pessoal, o negócio está feio, hein? Conta, seu poluído. Nós precisamos saber. O que é que a mulher quer você? O mesmo que você quer. A mulher botou a ideia frixa na cabeça que eu tenho que desrociar você para casar com ela. Mas vocês não têm nada com isso, gente. Nem eu. Pois é. Eu já disse muitas vezes. Eu não matei ninguém. Pois nós também estamos sabendo disso. Mas a mulher quer que eu me desro... Oh, palavra desganhento que eu não acerto, meu Deus. Ela quer que eu desroci da sua mãe para casar com ela. E se eu não desrociar para casar com ela, ela vai contar para o delegado, vai formar uma fofocaiada desgraçada e você vai parar no chilindró. Não, está enrolado mesmo. Vai ser difícil esclarecer o crime. Mas, às vezes, o acaso intervém e ajuda a justiça. Isso é verdade. Começa, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Espera aí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo. Claro. Amanhã prepare um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não tem medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É de manhã vou trabalhar.